e vamos ver hoje como se calcula a área do quadrado esse vídeo é dedicado a galerinha do quinto ano mas antes eu gostaria de me apresentar meu nome é marcos paulo se você não conhece o canal por favor se inscreva ative o sininho para receber as notificações de like naquilo que você julgar interessante e faça uso dos comentários para que possamos melhorar o canal vamos ver como resolver esse problema o quadrado é uma figura plana cujos lados têm a mesma medida imaginemos que este quadrado tenha três centímetros de lado ora se ele tem três centímetros de lado do outro necessariamente também será de três centímetros a fórmula portanto para calcular a área do quadrado se dá da seguinte maneira lado vezes lado você vai realizar uma multiplicação então a área da figura acima é a seguinte a área é igual a lado vezes lado o lado nós sabemos que é 3 e o outro também 3 a área portanto é igual a 9 centímetros é igual a 9 centímetros quadrados temos de colocar o 2 ali em cima portanto não se esqueça de que primeiro a fórmula da área do quadrado é lado vezes lado e segundo coloque sempre o 2 elevado na unidade de medida que você estiver a trabalhar eu espero sinceramente que tenham gostado do vídeo tenham aprendido a lição não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos se inscrever no canal e até a próxima tchau tchau